A incineração foi de quase uma tonelada de drogas no Tocantins, a quantidade apreendida pelas forças de segurança durante dez meses de investigação. A ação faz parte da Operação Nacional Narco Brasil. O delegado-chefe da DENARC de Palmas ressaltou que o tráfico de drogas acaba reforçando e estruturando o funcionamento de crimes diversos. Bom, primeiro é mostrar uma grande efetividade das investigações que a DENARC vem realizando. E das ações das outras forças policiais também, que são parceiras. Sendo que nós triplicamos a quantidade de drogas apreendidas em relação ao mesmo período do ano passado. O segundo ponto é demonstrar que houve uma retirada de 2,6 milhões de dinheiro que seria utilizado para organizações criminosas adquirirem armas e cometerem diversos outros crimes. O que ocorre é que o tráfico de drogas é um crime meio que fomenta diversos outros crimes ao seu redor. Então o traficante utiliza da fragilidade da saúde do usuário, muitas vezes o dependente, para adquirir o dinheiro de forma ilícita, em grande volume, e investir em outros crimes. Então adquirir armas e aí nós vamos ter homicídios, vamos ter assalto a bancos, nós vamos ter fugas de presídios, nós vamos ter o combate a instituições policiais. Então com isso aqui a gente desmonta parte dessa fonte, a maior fonte de arrecadação do crime organizado hoje aqui no Tocantins. A ação reuniu a Polícia Civil do Tocantins, Polícia Militar, Ministério Público, Polícia Rodoviária Federal e Vigilância Sanitária. Além de 700 quilos de drogas em Palmas, a Polícia Civil do Tocantins também realizou a incineração de aproximadamente 200 quilos de entorpecentes em Gurupi, 10 quilos em Guaraí e 18 quilos em Araguaína, que foram incinerados em uma cerâmica na Avenida Filadélfia. Na verdade nós sempre procuramos incinerar as drogas com frequência para evitar o armazenamento dessas, e hoje estamos aproveitando a semana da Operação Narcos para poder fazer essa incineração, que é um movimento nacional hoje. A Polícia Militar acompanhando a Polícia Civil nessa incineração, fruto da Operação Narcos. A Polícia Civil tem feito um trabalho de excelência à população tocantinense, assim como a Polícia Militar. Mais uma ação conjunta, mostrando que os órgãos de segurança pública do Estado estão trabalhando de forma coesa, com sintonia, sempre focando no melhor prestação de serviço à população tocantinense. Entre as drogas incineradas, havia maconha, cocaína, crack e entorpecentes sintéticos, como MDMA e LSD, sendo que a grande parte dessa quantidade era de maconha.